Eu sou o Igor Catatau, tenho amigos aqui, conheço quase a metade, muita gente. A minha característica de jogo é de força pelos lados, nas duas pontas e dependente do jogo estiver precisando de referência, mas a minha posição é nas extremas. Cheguei a conversar com o departamento, não me encontro 100%, mas também não tão abaixo, mas eu prefiro ter mais uns dias para trabalhar, para poder fortalecer um pouco mais e ir 100%. Mas é isso, a Série B é uma competição de um nível muito alto, que temos que fazer pontos fora de casa, ganhar dentro de casa principalmente, para que possamos conquistar nossos objetivos.